Última hora foi descoberto um ovo de dinossauro, mais precisamente aqui na localidade de Restolho Grande. Comigo está o popular que descobriu o ovo de dinossauro, esta grande, grande descoberta paleontológica. Meu caro senhor, o senhor é... Renata Aliança. Renata Aliança, foi o senhor que descobriu o ovo de... Renata Aliança. Senhor Renata Aliança, foi o senhor que descobriu o ovo de dinossauro. Foi-se o senhor, está ali, está já ali, quer ver? Vamos ver, isto é histórico, vamos ver o ovo de dinossauro que este senhor descobriu. Eu o acompanho, vamos a isso, está já ali. Está aqui, quer ver? Bora, bora. 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 Esta poderá ser uma descoberta histórica para Restolho Grande, Portugal e a humanidade. Estamos a chegar ao local do... Estamos a chegar, não, chegámos. É aqui. É aqui que está o ovo de dinossauro. Está ali. Está aqui, é isto. Deve ser um coco. Está. Ope. Muito bem. Certo. Ope. A CIDADE NO BRASIL